Olá, bom dia, nossa aula hoje é de matemática, nós vamos fazer, nosso tema é conferindo adições e subtrações. E como que a gente confere adição e subtração? É o mesmo que usar a operação inversa, né? Ou tirar a provinha real, porque a operação inversa da adição, se eu faço uma continha de adição e eu quero verificar se a minha continha está certa, o que que eu faço? Eu faço uma operação inversa, eu faço uma subtração para conferir. Se eu faço uma continha de subtração e eu quero conferir, eu vou usar a operação inversa, que é a adição. É o mesmo que nós vamos tirar a provinha real, então vamos continuar. Aprendendo, observe como a Ana e Bruno fizeram para conferir o resultado da adição. Então, qual é a adição? 12 mais 13 igual a 25. E eles querem conferir o resultado, né? Querem verificar o resultado. Então, aqui a soma, né? Qual é o resultado? Aqui o resultado de uma adição é a soma ou o total. Esses aqui são as parcelas. Olha só, subtraí 13, então ela pegou uma parcela, né? Subtraiu uma parcela do resultado, da soma. Verifiquei, ó, e verifiquei que o resultado foi igual a 12. Então, ela obteve outra parcela aqui. Pronto. Aqui ele fez o contrário, ele pegou 12, que é uma das parcelas. Subtraiu de 25 e agora ele teve como resultado a outra parcela, que é o 13. Ana e Bruno concluíram que a adição está correta, pois ao subtrair da soma uma das parcelas, eles obtiveram a outra parcela. Nós acabamos de ver aqui, ó. Ele subtraiu o 13, que era uma das parcelas, obteve como resultado 12. Subtraiu o 12, obteve como resultado o 13, que é outra parcela. Verifique se a adição 45 mais 33 igual a 78 está correta. Então, nós vamos apenas verificar. Não temos que calcular, nós já vamos usar agora somente a adição, porque aqui já está o cálculo, né? Deixa eu pegar uma caneta vermelha, depois a gente volta para essa cor. Pronto. Então, nós vamos fazer o quê? Primeiro, nós vamos fazer 78 menos 33, né? Podemos fazer. Vamos fazer 78 menos 45. Essa ordem do início aqui não altera o resultado. Então, vamos começar aqui. Vamos montar 78. Vamos aqui, 78. O número pode ficar um pouquinho maior. Vocês façam bem com cuidado aí. Aqui é porque a tia já explicou para vocês que esse mouse aqui é bem ruim para escrever. Às vezes, a letra, o número sai um pouquinho maior do que a proposta. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar uma caneta aqui de cor diferente para a gente anotar a resposta. 8 menos 5. 3. 7 menos 4. 3. Então, nós obtivemos uma das parcelas. O que nós podemos concluir? Que essa adição está correta. Pediu para a gente ver se estava correta. Sim, está correta. Então, vamos ainda pegar, vamos fazer a outra opção, porque a gente poderia sim ter feito a outra opção. Vamos fazer. 78. Aqui nós vamos fazer 78. Não, vamos fazer do outro lado, que daí a gente fica mais fácil. Só um minutinho aqui. Só eu corrigir essa tinta aqui. Pronto. Vamos fazer desse lado aqui. Vamos montar ele desse lado. 78. menos... Agora, a gente vai colocar aqui 33. Vamos colocar assim. Menos 33. Vamos pegar uma caneta diferente. Olha só. 8 menos 3, 5. Vamos montar aqui. 7 menos 3, 4. Então, nós temos aqui... O que nós podemos observar aqui? Que é essa aqui... Esse resultado aqui foi uma das parcelas e esse resultado aqui também foi a outra parcela. Correto? Vocês não precisam fazer essas setinhas na resposta, porque eu vou compreender. Aqui eu coloquei para vocês compreenderem melhor. Veja como Isabela conferiu o resultado da subtração 400... 450 menos 230 igual, né? Igual a 220. Ela usou... Primeiro ela fez... Ela usou aqui 220 mais... Por que que é mais? Porque aqui ela vai usar a operação em peça da subtração. Mais... 220 mais 230 igual a 450. Aqui também. Aí aqui ela usou 230 mais 220 igual... 220 igual a 450. Explique a um colega o raciocínio... Opa! Passamos uma... Voltamos uma página. Explique a um colega o raciocínio usado por Isabela. Determine o outro cálculo que ela poderia ter feito para conferir o resultado da subtração. Veja bem. Ela poderia ter usado outro resultado? Ou ela ter usado outro cálculo? Né? Então, poderia sim. Se ela poderia ter pego esse aqui menos esse, ela iria obter como resultado esse daqui. Então, ela poderia obter sim. Há a possibilidade sim dela obter. Claro que ela não estaria usando a operação inversa. Ela estaria apenas usando a própria subtração para conferir, né? Vamos para frente aqui para a nossa atividade. Agora, calcule o resultado das operações. Opa! Aqui nós apenas verificamos. Por quê? Porque aqui já estava dada a resposta, gente. Aqui já está dada a resposta. Aqui também, quando a Isabela fez, já estava dada a resposta, né? Olha a resposta aqui, ó. Agora, nesse nosso caso aqui, calcule, né? Então, vocês vão calcular a operação, calcular e conferir, né? Então, nós vamos fazer o cálculo. Você tem que fazer a soma, 404 mais 516. Aí, depois, você faz aqui a continha de menos para conferir, certo? Aqui também. Bem, nós temos aqui um probleminha. Luana foi a loja de brinquedos com 200 reais. Deixa eu pegar aqui uma marca-texto para a gente ir marcando as nossas... Opa! Nossa, mas esses programinhas tem hora que eles irritam. Com 200 reais. Então, vou marcar logo aqui para a gente compreender. Depois, a gente ir calculando. Ela gastou, olha, de 200 reais. Ela estava com 200 reais. E ela gastou 124 reais. E recebeu 86 de troco. Recebeu 86 reais de troco. Luana calculou o valor aproximado do troco e desconfiou que havia recebido o valor errado. Então, ela percebeu que ela tinha recebido o valor errado, porque ela estava com 200 reais. Gastou, né? Ela estava com 200 reais. Ela gastou 124 e recebeu de troco 86 reais. Descubra se Luana estava certa calculando uma adição. Primeiro, você vai descobrir se ela estava certa. Como que ela estava certa? Porque ela pensou, ela desconfiou que tinha recebido o troco errado. Então, ela estava certa se o troco estiver errado mesmo. Descubra se Luana estava certa calculando uma adição. Primeiro, vocês vão calcular uma adição. Em caso positivo, calcule o troco correto. Então, pronto. Como é que ela vai descobrir? Qual é a adição que nós temos que fazer aqui para a gente descobrir se o troco dela estava certo ou errado. Se ela estava certa e desconfiado o troco errado. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 124. Então, nós vamos pegar aqui 124. Eu faço um assim com essa perninha para ele não aparecer o sete, né? Nesse programinha aqui. Então, 124 mais. Está pedindo para a gente fazer o quê? Uma adição. Então, primeiro a gente vai fazer uma adição. Então, pediu adição. Nós vamos fazer mais... Quatro mais seis. Dez. Então, nós não podemos colocar... Nós deixamos aqui o zero, né? E elevamos o um, que é a nossa dezena. Agora, nós temos um mais dois, três. Três mais oito, onze. Deixamos o um. E aqui nós elevamos o um. Olha só. O um, que é a unidade, a gente deixa e eleva a dezena. Um mais um, dois. Então, aqui nós obtivemos. Ela recebeu, né? Então, no caso, ela recebeu... Duzentos e dez reais. Agora, veja bem. Aí, pediu para você fazer o quê? Em caso positivo, sim, foi positivo. Por que foi positivo? Porque ela realmente estava, né? Ela realmente estava correta em desconfiar do troco, não foi? Então, ela realmente estava correta em desconfiar do troco. Agora, calcule em caso positivo, calcule o troco correto. Como é que nós vamos calcular o troco correto? Nós sabemos o quê? Que ela... Olha o valor que ela gastou. Então, o quanto ela tinha. Nós vamos pegar e vamos colocar aqui para calcular o troco correto. Duzentos. Menos, agora sim, né? Agora, vamos fazer uma subtração. Menos cento e vinte e quatro. Agora sim, o total que ela gastou, como é que a gente calcula o troco? A gente... Quando a gente dá aquela nota, o valor que a gente tem, a pessoa fala... Por exemplo, ela foi a uma loja. Então, lá no caixa, disseram cento e vinte e quatro reais. Ela tinha duzentos, entregou duzentos. Como que a pessoa vai calcular o troco? Ela vai descontar, não é? Vai tirar de duzentos. Vai tirar o total que foi gasto, né? Que deu a compra. Menos o... Vai subtrair daquele valor que a pessoa entregou. Então, a Luana entregou duzentos reais e ela tinha gasto... A conta dela deu cento e vinte e quatro. Então, agora vocês só fazem essa continha aqui, né? E eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Essa aqui. Duzentos para calcular o troco correto, né? Porque esse troco, ela... A gente viu que o troco que foi errado. Por quê? Por que que foi errado? Porque ela, juntando o valor que ela gastou mais o troco que foi devolvido, dá mais do que o dinheiro que ela entregou. Então, realmente, ela desconfiou. Ela está correta em desconfiar que o troco estava errado. Agora, para calcular o troco certo, a gente precisa pegar os duzentos reais que ela entregou e desses duzentos tirar o valor que ela gastou. Então, vocês vão fazer essa continha aqui. Agora, em seu caderno, faça... Em seu caderno, faça os arredondamentos para descobrir quais das operações abaixo estão incorretas, né? Então, faça os arredondamentos para descobrir quais informações estão... Quais das operações abaixo estão incorretas. Então, nós vamos observar aqui. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão marcar as que estão incorretas, tá? Então, como vocês vão descobrir? Vocês vão... Vocês vão fazer o arredondamento, né? Das questões, por exemplo. Na letra A aqui, tá? Está... Na letra A. Como que você pode arredondar? Você vai arredondar aqui para... Você vai arredondar para duzentos e sessenta, né? Aqui vai ser duzentos e sessenta. Ao invés de quatro, você vai colocar aqui duzentos e sessenta. Vou até colocar aqui. Mas, claro que você vai arredondar. Ó, duzentos e sessenta. Aqui, duzentos... É... Quinhentos e vinte, né? E o resultado aqui, nós vamos obter... Setecentos e noventa. Aqui também, do mesmo jeito. Duzentos e oitenta. Você vai arredondar aqui. Eu vou até colocar o zero em um aqui, que você vai observar. Aqui, você vai... Você pode arredondar aqui para... Nesse caso aqui, você vai arredondar para trezentos e trinta. Né? Aqui... Aqui, você vai arredondar... Você pode arredondar aqui para... Oitocentos... Para oitocentos. E aí, você vai ver aqui qual vai ser... Esse... É... Você vai ver aqui qual vai ser o resultado. Qual vai ser esse resultado aqui, ó. Você arredondou aqui. Tá vendo? Você vai arredondar aqui. Quando você arredondar aqui, você vai ver qual vai ser esse resultado aqui. Né? Como... O que você vai obter como... Como resultado aqui. Então, nós vamos ver aqui. Se nós pegarmos aqui, você vai fazer a continha, ó. Quatrocentos e oitenta mais trezentos e trinta vai ser igual a oitocentos e cinquenta e sete. Aí, você vai observar isso aqui, ó. Essa continha aqui que você vai observar. Vai ser igual a esse aqui? Ou vai ser uma conta muito... Porque você vai fazer o arredondamento. Você está fazendo os... Vai fazer o arredondamento e ver quais são as incorretas. Aqui, do mesmo jeito. O que você vai fazer aqui na C? Você vai arredondar aqui pra vinte, né? Então, você vai fazer o arredondamento aqui. Aqui também. Aqui você vai... Pode arredondar. Você vai arredondar aqui também pra... Duzentos e cinquenta. E aqui você vai ver... É... Se você vai obter esse resultado aqui, ó. Aproximado a esse aqui. Né? Então, você pode estar observando aqui. Ó. Você vai fazer... Esse aqui é menos. Então, você vai fazer seiscentos e vinte menos duzentos e cinquenta. E vai ver se você chega a um valor aproximado desse aqui. Se não chegar a esse valor, é porque a continha está incorreta. Aí, aqui você vai observando esse aqui. Ó. Aí, aqui você vai fazendo a... Você vai fazendo a sua continha dessa maneira aqui, ó. Você vai arredondar aqui. Aqui, como nós estamos bem pertinho, você pode arredondar aqui pra... Oitocentos e setenta, né? Vamos arredondar aqui pra oitocent... Opa! Deixa eu corrigir aqui novamente. Vai arredondar aqui pra oitocentos e setenta. Por isso que eu já estou deixando os arredondamentos prontinhos pra facilitar pra vocês, tá? Ó. Aqui você vai arredondar pra oitocentos e setenta. Tá vendo? E aqui você vai arredondar pra trezentos e setenta. Né? Aqui você vai arredondar. E aqui você vai observar. Ah. Você vai arredondando e vai vendo o seu valor. E você vai ver o valor. Claro que você vai ter mais... Você vai arredondar aqui e vai ver se a continha está correta. Como que você pode fazer isso aqui? Você pode fazer numa... Deixa eu só tirar isso aqui. Você pode fazer numa folha de papel separada os arredondamentos, né? Igual aqui. Você vai fazer esse arredondamento e vai ver qual é o valor. Aqui você vai calcular esse mais esse arredondado já e vai ver. Deu um valor aproximado com esse aqui. Né? Se foi bem pertinho desse aqui, então a continha está correta. Se deu um valor muito diferente desse aqui, a continha vai estar errada. Tá bom? Aí agora verifique sua resposta utilizando a operação inversa. Nesse caso aqui, depois que você terminar de fazer isso aqui, né? Você vai marcar aqui as continhas. Aí você vai ver. Esse aqui eu até respondi aqui. Você vai ver que você vai chegar nesse resultado. Deixei já respondido esse aqui. Então vocês vão fazer assim. Você vai arredondar numa folhinha de papel fora, né? Uma folha de papel à parte, no rascunho. Você vai arredondar e somar. Arredondou aqui e somou. Aí você vai ver se o valor dá aproximado. Pertinho desse. Pode ser 2 a mais, 2 a menos ou 3. Pertinho. Ou um valor muito alto, muito diferente. Se deu muito diferente, então o que nós podemos colocar? Aí a gente vai colocar como incorreto. Nesse caso aqui, você vai calcular também fora. Aqui também. Você vai fazer o cálculo. É por isso que eu tô arredondando pra você. Pra ver o que que você... Aqui já é menos. Então você vai fazer a continha de menos. Só observando os sinais aqui. Então você vai colocar aqui. Depois que você terminar, o que que perguntou pra você? As suas continhas. Você vai verificar a resposta utilizando a operação inversa. Tá? Mas não precisa... É você tá colocando aqui não. Somente numa folha separada. Aqui você vai só calcular e marcar qual é a correta, qual é a incorreta. Como que você vai descobrir? Você vai fazer o arredondamento, igual eu fiz aqui. E fazer a continha. Não. Você não vai somar... Não vai diminuir aqui, ó. Você vai colocar aqui assim, ó. Você escrever no papel 620 menos 250. Tá bom? Você vai fazer desse jeito pra ver se você... Pra você obter a sua resposta. Você vai ver se você vai obter a sua resposta próximo, né? Se for uma resposta muito distante desse valor aqui, desse resultado. Aqui, desse resultado real aqui. Então você marca como incorreta. Tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau.